Oi, meu nome é Cleide, eu tenho 39 anos e faço balé numa escola presencial há 3 anos. Mas logo no começo eu já tinha muita dificuldade, eu não conseguia acompanhar, eu não sabia o que fazer, o braço vai pra onde, encaixa isso, encaixa aquilo. Eu tinha muita dificuldade em relação à parte prática, a parte teórica pra mim era até fácil, saber os nomes e tudo mais, a origem, a história, as escolas, isso não foi problema pra mim. Mas a parte que eu tinha que fazer, ter toda a percepção corporal, fazer isso, fazer aquilo, eu ficava totalmente confusa e eu não sabia o que fazer. Então foi dessa maneira que eu comecei a procurar na internet material, de como melhorar no balé, de fazer os passos, de repetir e tudo mais. E foi numa dessas que eu acabei descobrindo o balé online por meio das suas dicas. Eu acompanhava, gostava muito, via a metodologia, gostava bastante do estilo que a Mari ensinava e numa delas ela ofereceu o curso do balé online. E eu assisti a semana do balé online, vi e comecei a perceber algumas coisas que eu tava realmente levando de uma maneira errada, que eu tinha que corrigir alguns aspectos, que o problema muitas vezes tá na nossa cabeça. E aí eu vi que eu poderia melhorar. Então eu entrei de cabeça nisso e acabei comprando o curso do balé online. Foi a melhor coisa que eu fiz, me auxiliou bastante, porque a maneira como o curso é feito é diferente de muitas escolas. Então você leva em consideração que você tem que ter toda aquela consciência corporal, que você tem que treinar, que depende de você, ser cada vez melhor e tudo mais. E a maneira como é ensinado, os tópicos, tudo isso me auxiliou muito nas aulas presenciais. Eu melhorei muito. Lógico que eu não sou a melhor baraina ainda e tudo mais, mas sou melhor em relação ao que eu era antes. Então houve uma evolução e eu fico muito feliz com isso. E tem me ajudado bastante. Então o balé online foi uma experiência enriquecedora, me auxiliou em vários aspectos, me auxilia até hoje. Eu faço não só esse curso como outros cursos e tem me ajudado bastante e me fez ver que eu posso dançar, que eu posso ir cada vez mais longe. A metodologia é excepcional, o método como o curso é montado é muito bom. Tem uma didática muito boa, ela explica muito bem, ela fala dos passos de uma maneira bem diferente do que se vê. Então você entende toda a mecânica do passo, o que você tem que fazer, como você tem que se comportar e tudo mais. E isso tem me ajudado bastante. Então esse curso eu só tenho a agradecer a Mari.